Olá, estamos com mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é Comunidades Quilombolas no Pará. As comunidades quilombolas no Pará são grupos éticos conhecidos como comunidades remanescentes de quilombos, quilombolas, comunidades negras rurais, são construídas pelos descendentes dos escravos negros, que no processo de resistência à escravidão organizaram grupos sociais que ocupam território comum e compartilham características culturais até o dia de hoje. As comunidades quilombolas estão localizadas em todas as regiões do Brasil, ocupando diferentes ecossistemas, explorando os recursos naturais de seus territórios de forma diversa. Algumas encontram-se em regiões ainda bastante isoladas da Amazônia. Várias outras estão na zona rural, de regiões já bastante desenvolvidas, e algumas estão localizadas em centros urbanos. Essa foi um pouco da definição de comunidade quilombola no geral. Para falar sobre o tema, nós temos dois convidados aqui que fazem parte, que compartilham essa realidade. é o José Carlos do Nascimento, do Malungo. Bem-vindo, José Carlos. E o Paulo Oliveira, na verdade, da Federação das Comunidades Quilombolas. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, a gente vai começar, na verdade, é um tema que é pouco explorado, inclusive, nas próprias grandes mídias, nos outros veículos de comunicação, e a gente faz questão de retratar a importância das comunidades tradicionais, especificamente das comunidades quilombolas. Mas, para que o nosso telespectador possa entender do que se trata, a gente poderia... Como é que é... Primeira coisa, o que é que define uma comunidade quilombola? Quais são as suas características? Pode começar pelo... Obrigado pela oportunidade de dar início a essa discursiva. A autodefinição da comunidade, ela começa no registro histórico. Quando você visita uma comunidade e ela relata a sua história dos seus antepassados até a chegada naquele local de origem. Recentemente, eu tive o prazer de ter um encontro com uma quilombola alforreada, de 103 anos de idade, que nós conseguimos fazer a autodefinição dela tem mais ou menos 30 dias, a qual se definiu o quilombo com o próprio nome... De onde ela é? Ela é da comunidade... Ela era a Passagem de Santo Antônio, era uma vila comum. Onde fica isso? Fica em Salvaterra, na PA, na beira da PA, na entrada de Joanes. E ela saiu da fazenda, ela veio oriunda da fazenda de onde os pais e os avós tiveram os seus períodos privativos. E ela se refugiou nesse local com a mãe dela. E dali ela viveu, criou seus filhos. E a federação ficou sabendo da presença dessa história viva que é Dona Merceixo. E lá nós tivemos esse encontro. Ela lúcida, ela relata detalhes de como, de onde ela saiu, como ela saiu, como ela chegou, como ela criou seus filhos ali naquele território. Então a federação lá, o encontro, ouve, relata, cria a Associação dos Remanescentes do Quilombo da Mercez, de homenagem a ela. E a gente encaminha para a Fundação Cultural Palmares para reconhecimento. está em processo de reconhecimento. Esse é um dos pequenos fatos que a gente define como comunidade remanescente. As matrizes africanas, os verdadeiros originais, eu dou esse como um ponto de partida. Nesse sentido, eu quero até perguntar para o Zé Carlos. Malungo. O que significa Malungo e de onde veio isso? Como foi que se originou isso? Malungo é uma palavra de origem africana que significa companheiro, né? Existem historiadores que, quando os negros eram sequestrados da África para o Brasil, eles vinham de várias tribos, inclusive tribos rivais, né? Só que dentro do navio negreiro estava todo mundo na mesma situação. Então todo mundo era malungo, malungueiro, companheiros. Todo mundo era companheiro. A gente escolheu o Palarra Malungo e a gente escolheu, inclusive, pegou isso no estudo do professor Vicente Salles, que escreveu O Negro no Pará, vários livros que ele escreveu sobre essa temática. A gente escolheu como nome de fantasia para a coordenação das associações das comunidades remanescentes do quilombo do Pará, na qual eu represento. E falando também da questão da origem do quilombo, a gente vê as comunidades quilombolas, a gente consegue identificar quando a comunidade é uma comunidade tradicional, ou seja, ela tem mais de 100, 200 anos de existência. A maioria da população é negra e ela mantém traços culturais diversos. Você consegue encontrar vários traços, desde manifestações culturais trazidas da história da África. Se a gente vai aqui para o Baixo Tocantins, Baião, Camentá, você tem um tambor, aliás, samba de cacete. Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Tem um monte de coisa nesse sentido. E nós temos duas características de comunidade. Tem aquelas que fugiram da escravidão, foram negros que fugiram da escravidão, essas comunidades estão nos lugares mais distantes. Se você vai pegar Oriximiná, por exemplo, Rio Trombetas. Nessa realidade do estado do Pará. É, nessa realidade do estado do Pará. E nós temos comunidades que estão, por exemplo, o Sol do Acará, da comunidade, a comunidade chamada Guajará, está aqui próximo, é uma comunidade que não é uma comunidade de negros fugiram da escravidão. É uma comunidade que no passado era uma fazenda onde negros e negras foram escravizados e quando a escravidão se tornou crime, então essa comunidade permaneceu. Os donos das fazendas foram embora. Foram embora e a comunidade ainda resiste. Aqui no estado, era usado também muito o termo Mocambo. É a mesma... Como é? O Mocambo e Quilombo, essa relação é a mesma ou é só uma questão mesmo de terminologia? Acho que é só uma questão de terminologia, né? Em alguns lugares, em alguns lugares, por exemplo, tinha o Quilombo de Palmares, hoje, por exemplo, na lei está colocado lá o Quilombo de Palmares, o quilombo mais famoso do Brasil, então escolheu um nome que bota lá. Mas assim, as comunidades... E tinha o Zumbido Palmares, né? Que era o Líredo. É, exatamente. Então, as comunidades no Pará, que se chamavam Mocambo, eram também esse lugar de resistência, né? Um lugar que... Onde o negro fugia, se escondia e procurava ali o seu lugar de defesa, de refúgio. Então, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Então, se você vai pegar em algumas outras regiões do Estado também, você vai encontrar a Terra de Preto, que eram terras doadas por São Benedito, que eram os negros que acabavam ocupando lá, enfim. Então, tem vários outros nomes. Terra de Santo, né? Se a gente for pegar essa pesquisa mais a fundo, né? São todas comunidades com a mesma característica. Comunidades de negros que fugiram ou comunidades de negros que foram, digamos assim, abandonados depois do processo da escravidão ali naquela... deixados ali, né? Olha, o Estado do Pará é interessante, que é o Estado no Brasil, no qual o maior índice de pessoas que se autodeterminam negros ou partos. Acho que é um fato bastante interessante. e isso é reconhecido? Será que a comunidade paraense tem consciência da importância do negro na construção dessa sociedade? O que é que vocês dizem? Bom, eu vou pedir a palavra para dar uma resposta nesse sentido. Eu me surpreendi com a questão dos dados populacionais. Para mim foi uma surpresa que eu estou acostumado a lidar com os dados populacionais entre Rio, Bahia e Minas. Eu mesmo, né? Com o meu pouco conhecimento, mas eu achava que Minas e Bahia e Rio de Janeiro teriam a maior densidade populacional negra e se declarando negra. porque em 2013 eu me deparei, minha surpresa maior foi com a questão territorial. Eu desconhecia que o Pará é a maior concentração de territórios demarcados e reconhecidos que estão no estado do Pará. E eu fui descobrir isso no Rio de Janeiro numa reunião que eu tive na Universidade Federal Fluminense a qual apareceu Carlinhos Braus, apareceu Benedita da Silva, as estrelas do movimento negro e eu sem querer estava no Rio de Janeiro fui convidado a participar e lá o doutor Eloy que foi um dos primeiros um dos percussores do Ministério de Política da Igualdade Racial ele me confidenciou eu falei rapaz, o seu estado é o estado que tem maior reconhecimento territorial. Entendeu? Então você aqui na nossa reunião você é a estrela maior. E agora me deparo com os dados populacionais entendeu? E até parabenizo a população em geral e se declarar negro e dar esse potencial. Está de parabéns na sua população negra. E aí? Paulo Zé Carlos pode dar um pouco um quadro como lá o caboclo do acará como como quilombola do Pará. Então o negro caboclo né? Então dessa forma por exemplo se você uma vez em São Paulo me apresentando como quilombola eu pergunto mas tem negro no Pará? Você pensa que no Pará só tem índio e jacaré é um descendente de português são duas categorias índio e jacaré então na verdade é uma população muito grande agora por conta da discriminação as pessoas elas foram fugindo dessa questão de se auto reconhecer elas foram fugindo disso tentando sair pela tangente para não ser discriminado enfim por isso você ainda encontra gente de sou pardo sou moreno então tem muita gente que fala isso né? Mas hoje assim o movimento ele conquistou alguns direitos alguns direitos importantes por conta de acessar esses direitos as pessoas já começam também e buscando né? Se auto e aí levanta autoestima poxa eu já tenho algum direito então as pessoas começam então se auto reconhecer se auto reconhecer muitas vezes muito mais para querer alcançar algum direito você tem prioridade dentro de alguns programas do governo né? Sim e aí por conta disso bem aí a minha cor da pele então vai valer vai beneficiar né? Então tem muita gente isso mas também tem muita gente que é por conta do trabalho de consciência de conscientização que o movimento vai fazendo por exemplo a Malungo faz muito isso a gente produziu uma cartilha ultimamente fizemos várias oficinas de identidade né? no sentido de levantar autoestima e falar das coisas boas do negro que geralmente quando aparece o negro somente nos livros na escola só é o negro amarrado no tronco pegando chicotada então tem que mostrar o outro lado da história o que o negro contribuiu na culinária o que ele contribuiu na cultura o que o negro contribuiu no vocabulário então a gente começa a discutir isso e aí mostrar figuras importantes negras que se destacaram também né? e a gente conseguindo fazer isso as pessoas vão tendo roupa né? algumas figuras que poderia citar digamos que vocês que vocês levem em consideração que são importantes nesse cenário nacional do negro tem tem várias universo artístico acho que quando o pessoal fala na igreja tem o glorioso São Benedito tem o São Benedito que é muito querido tem os jogadores de futebol tem tem um monte de gente que leva essa questão da africanidade da identidade tem muita tem muitas figuras tem cantores tem muitas pessoas que se destacaram né? certo olha só pode ver o nome vai Francisco olha tem duas na verdade como vocês são de uma federação de uma associação talvez até não tenha convergência dos dados mas eu gostaria de perguntar para vocês poder conversar com você quantas a partir do levantamento que vocês fizeram da federação quantas comunidades quilombolas da federação mapeou no Pará? bom ela está com início foi uma boa pergunta porque semana passada eu tive com o procurador da república recém empoçado na sexta câmara doutor Patrick Menezes Colares que nos visitou lá na ilha do Marajó né? e ele fez a mesma pergunta e ele questiona a federação porque ele está com uma demanda imensa de processos entendeu? e a preocupação dele é grande pela identificação e a regularização dessas comunidades comunidades existem muitas se você for quantas federadas são por exemplo na federação na federação estamos com 41 41 hoje nós temos 41 certo né? agora a questão não é a quantidade de comunidade a questão é a regularização dessas comunidades nós vamos ter um tempo para isso no segundo bloco nós vamos aprofundar um pouco isso desculpa eu tenho antecipado mas como você fez a pergunta eu já né? então a preocupação é regularização quantidade tem muitas mas então surgiu mais então você fala que segunda federação são 40 vocês federadas são 40 e como é que é a associação? Malungo Malungo a gente tem 420 comunidades quilombolas reconhecidas no estado do Pará 420 nós estamos com 150 associações porque essas comunidades elas têm várias formas elas decidem a forma de se organizar tem algumas que se organizam por exemplo 10 comunidades em uma só associação algumas uma associação para a comunidade para uma comunidade então quem se filia na Malungo são as associações dessas comunidades então hoje nós temos 150 associações filiadas mas são 420 comunidades já em toda a região do Pará do Baixo Tocante do Tapajós o que é que caracteriza um quilombo como se organiza um quilombo ou tem várias formas também como disse tem várias formas na realidade quando eu falo por exemplo de um quilombo ter uma associação isso para nós é uma coisa muito nova porque por exemplo se você for pegar historicamente o quilombo sempre teve o seu líder a sua liderança nata aquele que chama para reunir que chama para fazer os enfrentamentos a defesa e tal enfim e sempre tem mas essa questão de uma associação juridicamente essa é uma coisa muito nova então hoje somos obrigados a ter uma associação há uma obrigatoriedade de associar o que a legislação brasileira para que as comunidades tenham acesso aos recursos disponíveis através dos programas um dos itens principais ela está totalmente organizada legalizada legalizada para se fazer representar muito obrigado então olha na verdade é um tema novo para a gente eu acho que para a própria sociedade local de conhecer a estrutura como funcionam essas comunidades a gente vai continuar aqui no próximo bloco que são quilombolas mas que não se reconhecem como tal essa a gente vai responder no nosso segundo bloco tá bom padre Bruno tá bom então a gente está aqui com o José Carlos do Nascimento da Malungo e o Paulo Oliveira da Federação das Comunidades Quilombolas do Pará esse é o Pensando Bem que fala de hoje das comunidades quilombolas e voltamos daqui a pouco então voltamos com o segundo bloco do nosso Pensando Bem falando sobre comunidades quilombolas no Pará então vamos retomar com as questões acho que o padre Bruno tem aí já anotadas e para os nossos convidados o Carlos e o Paulo eu estava eu estava vendo qual é a característica um pouco das comunidades quilombolas as várias características como é que se organizam contigo então as comunidades quilombolas elas são elas vivem basicamente da agricultura familiar do extrativismo ela coleta de castanha de açaí do pescado da caça são comunidades que precisam muitas das vezes de um território bastante grande para que elas possam sobreviver porque elas vivem daquilo que a natureza na grande maioria daquilo que a natureza produz elas extraem produtos da natureza na maioria das vezes então as vezes a produção de farinha de mandioca e tal isso é em pequena escala até porque ainda falta assistência técnica falta instrumentos agrícolas que não tem muito incentivo nesse campo mas as comunidades quilombolas elas vivem no território na maioria delas no território coletivo né é um território é um quando é titulada mesmo quando não é titulada já é um território para todo mundo é respeitado o limite de respeito tem um limite de respeito nas áreas que a gente considera ocupada que é a área da casa a área do roçado tem um limite de respeito mas as comunidades tem as áreas geralmente tem áreas livres então nas áreas livres todo mundo pode botar o seu roçado todo mundo pode coletar o seu pôr para fazer artesanato todo mundo então tem um limite de respeito não tem uma cerca que divide esse pedaço é meu esse pedaço é seu a gente conhece aqui começa o meu sítio na minha região chama de sítio aqui começa o meu sítio aqui termina o meu sítio já começa o seu então todo mundo tem esse respeito então isso é uma característica das comunidades quilombolas porque elas não vejam a terra eu digo até que é um contraponto a reforma agrária o sistema de reforma agrária colocado aí porque as comunidades quilombolas não veem a terra como mercado elas veem a terra como um lugar de resistência de reprodução de autossustentabilidade da comunidade a relação a relação dessas comunidades com a floresta com a terra é muito forte eu queria antes só para complementar eu acho que é importante a gente também salientar que a própria igreja através de vários documentos o próprio Papa se manifesta nesse sentido falando que você está em sintonia com aquilo que você disse a terra não é mercadoria é o bem comum é a nossa casa comum pode comentar bom eu vou dar uma ênfase na discursiva porque a federação ela detectou um pequeno problema que pode trazer desassossego e incômodo as comunidades que querem viver dessa forma pacificamente colhendo no seu território nós começamos a detectar uma coisa chamada do conflito de competência nos territórios conquistados tá conquistou o território mas existem situações que está trazendo incômodo para essas comunidades que querem viver dessa forma chamados conflitos de competência até aonde vai a autoridade de quem até onde vai o incra até onde vai interpa até onde vai a prefeitura até onde vai a seduque então isso está preocupando é isso que a gente hoje está tirando o nosso sono tá você tem a sua galinha lá dentro você tem o seu peixe você tem a sua roça você convive harmoniosamente correto tá mas o entorno e as autoridades porque o que tem nos chegado é diferente o que tem nos chegado é o desassossego das comunidades com as autoridades constituídas que são responsáveis para manter a segurança o cinturão de segurança e isso aí não está havendo acho que essa qual é a importância da titulação nas terras quilombolas eu acho que o título a importância dele é assegurar o direito a terra eu sempre falo que os quilombolas foram os primeiros a fazer reforma agrária nesse país a gente foi lá pegou nosso território fez a limitação o que a gente quer hoje é que o governo dê um documento que diga olha realmente isso aqui é de vocês então o título ele é uma proteção do território simplesmente uma proteção do território hoje por exemplo as áreas não tituladas se alguém invade eu só tenho a posse então como que eu que eu retiro essa pessoa de lá é isso que eu queria ver um pouco o panorama do nosso estado nessa relação de terras já tituladas e terras ainda a serem tituladas então as terras já tituladas tem casos por exemplo tivemos o caso em Abaitetuba de pessoas invadirem o território já titulado então a comunidade tem um título de propriedade então a comunidade ela pode entrar pedido de reintegração de posse e retirar o invasor nesse caso para ser titulado tem que se constituir a comunidade em associação legalmente constituída exatamente porque o título e aí para acessar qualquer política não estou dizendo que a gente foi de certa forma obrigados a entrar a entrar nessa forma de organização porque para receber o título como ele é coletivo ele não pode ser no meu nome ele tem que ser no nome de uma organização para você acessar sei lá programa Minha Casa Minha Vida de vir através de uma organização enfim várias políticas né ela precisa Paulo querendo dar uma explicação mais clara o Ministério Público quando eu cito anteriormente a demanda imensa de processos que estão na mesa do procurador hoje que está tirando o sono do doutor Patrick é em relação ao título definitivo eu assisti ontem ou antes de ontem numa cerimônia no Palácio do Planalto em qual a presidente Dilma ela assina ela só assinou um para o estado do Pará que é o Gurupá ela só assinou uma em outros em outros estados Alagoas Minas entendeu e aqui no estado do Pará ela só titula definitivamente uma comunidade que é o Gurupá lá em Cachoeira do Arari as outras todas estão em processo de titulação então quando a gente entra em contato com o INCRA na fundiária com a doutora Carol você se depara com 11 processos paralisados que não estão dando sequência né porque a coisa já começa que a autodefinição ela não vem do INCRA ela vem pela Fundação Cultural Palmares ligada ao Ministério da Cultura então a primeira manifestação quando você vai identificar é através da Fundação Cultural Palmares ligada ao Ministério da Cultura ligada ao Ministério da Cultura então depois que a Palmares recebe a carta de pedido de autodefinição ela realmente proclama isso em diário oficial aí o processo vem pro INCRA que é uma novela é isso que essa pergunta que eu quero fazer qual é a relação em geral dessas comunidades com o poder público com os governos tanto municipal como estadual em todas as esferas nós temos três jurisdições no caso principalmente do Estado do Pará nós temos comunidades que estão na jurisdição do INCRA que é o órgão federal só o INCRA pode titular nós temos comunidades que estão na jurisdição da Superintendência do Patrimônio da União a SPU que por exemplo as comunidades do Marajó lá de Salva Terra muitas delas estão dentro da jurisdição da SPU e nós temos comunidades que estão na jurisdição do Estado do Pará o Estado do Pará tem legislação própria e eu digo que a legislação é mais flexível e o Estado do Pará graças a nossa luta a luta da Malumbo o Estado do Pará se destaca como o Estado que mais titulou Terra de Quilombo apesar da maioria não estar titulada a maioria ainda não está titulada a maioria não está titulada nós temos cerca de 125 comunidades já tituladas e nós temos 420 comunidades olhando que já se auto reconhecer você vê que tem um leque muito grande ainda de comunidades não tituladas porém o Estado avança o Estado do Pará avança porque a legislação é mais flexível mas também porque várias comunidades estavam em terras chamadas de terras devolutas então hoje por exemplo a maioria das comunidades já estão em terras que o fazendeiro há tempos atrás ou grandes empresas já ocuparam parte do território e já tem patrimônio lá dentro muitas das vezes já conseguiram títulos de parte daquela terra então isso emperra agora porque o governo precisa se o título do fazendeiro da empresa que está lá for legal o governo precisa de recursos para desapropriar se não for o governo precisa de levantar muitas peças técnicas para saber se o comprovante que o cidadão apresenta como dele se ele é válido isso leva um certo muito tempo falando da jurisdição federal por exemplo a legislação do INCRA se você vai pegar a instrução normativa do INCRA que trata da questão do quilombo ela tem várias peças técnicas que é muito demorado o processo além também de que várias terras dessas estão incidem tem fazendas dentro tem grandes empreendimentos dentro então você não consegue avançar ultimamente com os cortes que o governo fez cortou 80% do recurso que tinha para trabalhar terra de quilombo no INCRA então 80% do recurso que tinha destinado para trabalhar terra de quilombo foi contingenciado e aí dificulta muito mais ainda de que o processo possa andar acho que nós estamos trazendo à tona várias questões mais os problemas referentes às comunidades quilombolas quase que totalmente desconhecidas pela nossa população qual é o nível de conhecimento como vocês percebem o olhar da sociedade em geral para esse tipo de problema para essa situação toda para esse tipo de territorialização também como é que vocês percebem o olhar da sociedade na vida dos quilombos tão importantes na nossa sociedade eu vou fazer uma contundência política eu acho um pouquinho assim uma falta de 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 reconhecimento político pela questão eu acho que a bancada política que hoje representa o estado do pará no congresso nacional ela não se une em relação a nossas dificuldades né porque desmantelou-se ou então ou se enfraqueceu o órgão de apoio da identificação a interpa outrora ela agilizou muito as titulações né e hoje paralisou-se né devido a falta de de repasse de recursos você vai ao INCRA nós temos uma comissão de reconhecimento territorial que tem bons técnicos bons funcionários né querendo trabalhar querendo atuar mas infelizmente não tem recursos então estão lá sentados tem antropólogo tem sociólogo tem técnicos que estão parados estão ansiosos enquanto as comunidades estão sofrendo estão gritando estão pedindo entendeu reconheçam nossos territórios venham até aqui nos ajudem demarquem nossa terra porque o que acontece enquanto não for demarcado enquanto não for titulado enquanto a presidente ou o presidente da república assinar o documento definitivo eles estão expostos então muitas das vezes terceiros aproveitam desse dessa dessa lacuna para poder adentrar nas terras criar os convidados a sociedade acho que a sociedade que tem uma preocupação maior com as questões ambientais essa tem um olhar mais de defesa do direito não só dos quilombolas mas dos povos indígenas quem não tem essa visão ainda obviamente que critica e critica por exemplo até o tamanho do território e critica uma série de coisas porque não tem muitas das vezes o conhecimento e temos e temos aqueles que não querem que a gente tenha nada hoje por exemplo nós vem sofrendo vários ataques de políticos que são da bancada ruralista de grandes deputados que são financiados por grandes empresas se você for pegar os projetos de lei que tramitam na Câmara Federal no Congresso a maioria deles eles vêm contra o direito das comunidades quilombolas que você vai pegar se vão mexer no código florestal vão mexer para querer dar abertura para que eles possam entrar mais ainda dentro da floresta dentro se vão mexer no código mineral vão mexer porque eles querem explorar o subsolo que as comunidades tradicionais estão em cima e daí por diante hoje está a CPI do INCRA que quer investigar o INCRA na verdade não é o INCRA porque querem emperrar o processo que já não anda afunar enfim então a gente vem sofrendo vários ataques nesse sentido quer dizer um outro olhar você não você não tem direito você não merece ter direito e a outra coisa é o que é desenvolvimento para nós o que é desenvolvimento para esse público que para eles ah vou derrubar isso aqui todinho para entrar dentro para nós não precisa ter açaí ter pupunha ter biribá ter castanha do Pará ter tudo isso essa riqueza é disso que a gente vive a gente precisa ter de todo um povo eu queria fazer dois comentários primeiro é que já está mais do que confirmado que a floresta em pé rende muito mais então você falou muito bem na perspectiva de desenvolvimento do capital ele é predatório ele quer ocupar um grande espaço de terra monocultura e não só os quilombolas mas os próprios trabalhadores jurais as comunidades indígenas mostram o contrário que a floresta em pé rende muito mais e outra coisa é face toda essa digamos oposição às comunidades tradicionais pelos interesses que você colocou a grande mídia também compactua com legitima é isso por exemplo você não vê um debate desse numa tv comercial para colocar essa situação não é um não é que a gente esteja nosso posicionamento é em defesa da justiça e dos direitos humanos que o direito humano aterra e as comunidades vítimas desse processo são as comunidades tradicionais eu acho que ele vai fazer exatamente eu queria até aproveitar a oportunidade não vamos entrar nisso no terceiro bloco eu acho mas pode falar deixa eu cumpro pode falar sim fala e depois a gente continua eu queria inclusive aproveitar a oportunidade e parabenizar o programa Pensando Bem e a TV Nazaré a TV Nazaré sempre dá oportunidade para a gente trazer temas como esse não é a primeira vez não é a primeira vez né então já falamos sobre cotas já se age já falamos os canais as grandes mídias não dão essa oportunidade quando abre quando o canais de grande mídia quando está falando de quilombola está falando mal de quilombola que bom padre Bruno terminamos o segundo bloco é nós terminamos o segundo bloco inclusive com um debatezinho bem interessante a gente está falando sobre as comunidades quilombolas no Pará juntamente com o Carlos e o Paulo e nós voltamos para o terceiro e último bloco do Pensando Bem Fiquei Voltamos então com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e conversando com o José Carlos Nascimento da Malungo e o Paulo Oliveira da Federação das Comunidades Quilombolas no Pará Olha eu queria voltar um pouco naquilo que nós estávamos conversando no segundo bloco as lutas dessas comunidades quais são as maiores bandeiras de luta dessas comunidades hoje no Brasil e mais particularmente no nosso estado quem começa vai bom eu vou puxar um assunto interessante padre que foi me levado ao conhecimento me sacudiu através de Dom Ascona bispo da prelazia de Soury em qual ele bate há muito tempo em relação dos direitos humanos e quando eu converso com Dom Ascona eu sou convidado aliás a federação é convidada a participar da segunda conferência estadual de direitos humanos que ocorreu no início do mês de março em qual a gente participou aqui em Belém participamos através de um convite do Ministério Público Federal e lá nessa conversa nesse diálogo me aparece uma situação que quando o senhor me fala de direitos humanos eu gostaria de ter essa oportunidade de falar sobre bandeira de luta uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada no Congresso Nacional com o seguinte tema comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas razões consequências custos sociais e econômicos da violência morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil inclusive temos nessa comissão o delegado de polícia Eder Mauro é um dos membros dessa dessa comissão parlamentar ela já foi instalada na comissão foi está funcionando ela foi instalada em 2015 ela foi instalada em 2015 com o presidente e o deputado Jean Williams e eu fui tocado por essa comissão eu desconhecia eu digo que desconhecia e lá o Conselho Nacional de Direitos Humanos que estava representado me dá um parecer do alto índice de criminalização do jovem negro nós inclusive dedicamos já um programa pensando bem sobre justamente o extermínio de jovens particularmente de jovens negros isso eles me chamam a essa a essa razão e me perguntam o que que a federação pensa né eu não conhecia nem eu nem sabia da instalação dessa comissão parlamentar mas nós demos uma resposta altura né pra comissão quando a gente caminhamos pra essa segunda conferência uma carta de pedido de apoio pra um projeto que nós formulamos em tempo relâmpago com dados fornecidos pelo trabalho de D. José Ascona o bispo da Prelazer que encaixou muito bem que foi a questão do resgate social dos nossos jovens negros 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 né essa é uma questão extremamente delicada extremamente séria né e a gente apresentou uma resposta altura que passou o nosso tempo infelizmente nós não podemos nos delongar muito nisso é bom que os nossos telespectadores percebam quantas questões e quanto é séria essa situação e quanto muitas vezes a população está por fora do que acontece quanto as lutas as lutas das diversas segmentos excluídos da população mas o Carlos também gostaria que ele falasse um pouco quais são as bandeiras de luta mais mais fortes hoje para melhoria para dignificação dessa comunidade destacar os três pontos a bandeira principal bandeira número um para Malungo é o reconhecimento do território nós temos uma luta muito árdua com relação a essa questão de que o governo possa reconhecer esses territórios então tem vários processos no INCRA no ITER em tramitação na semana passada no dia 5 eu estive com o ministro Patrúzio Ananias lá numa conversa porque os decretos assinados pela presidente Dilma que o Paulo citou aqui ela assinou mas ele precisa de recursos porque vários deles são decretos de desapropriação então ela assina os decretos mas não tem recurso liberado para desapropriar essas áreas e são de várias regiões do Brasil aqui só um aqui no Pará então nós conseguimos fazer também dentro do INCRA uma mesa permanente de discussão sobre a questão quilombola território quilombola e no ITERPA nós temos reuniões periódicas de planejamento de discussão discutir estratégia então tem avançado não do ritmo que a gente gostaria mas a gente tem esse canal aberto de discussão um outro ponto acho que está chegando na questão por exemplo da moradia está chegando em algumas comunidades a questão do programa Minha Casa Minha Vida nós estamos conseguindo fazer mesmo com muita dificuldade da burocracia que chegue algumas comunidades e também o governo do estado tem um programa chamado de cheque moradia que nós brigamos e estamos levando estamos atendendo 200 famílias que num hall de 420 comunidades é um número muito pouco mas é um sinal de que está chegando onde não chegava então isso isso é importante o outro ponto é a conquista nossa desde 2013 dentro da Universidade Federal do Pará num processo seletivo específico para as comunidades quilombolas então isso foi um ganho muito grande porque os negros que estudavam escola pública e toda vez no quilombo e que não tinham condição de disputar o vestibular com pessoas que estudavam escola particulares de dinheiro para pagar cursinho etc e hoje essas pessoas estão tendo acesso ultimamente saiu o resultado entre vários jovens que passaram no vestibular e isso para nós foi um grande ganho porque a gente acha que no futuro nós vamos ter advogados formados professores pessoas em várias áreas para que o movimento possa se formar vocês falaram dos jovens eu quero quero provocar um pouco e a questão de gênero a mulher qual é o papel da mulher nas comunidades quilombolas como isso é trabalhado nas comunidades quilombolas quer começar bom padre eu acho que é fundamental a mulher mãe líder reconhecida dentro das comunidades ela é a linha de frente ela que sofre quando o marido está doente ela que chora quando perde a terra e ela que acalenta a família então a mulher quilombola hoje ela é reconhecida entendeu como a grande líder das comunidades inclusive quando eu tenho feito visitas as comunidades as primeiras que questionam e que cobram são as mulheres entendeu então as mulheres estão de parabéns questionem bastante briguem bastante porque a voz de você está sendo ouvida além fronteiras para nós da Malung assim é tão importante que dentro da executiva da Malung nós temos uma pessoa que é a coordenadora de igualdade de gênero para trabalhar essa questão essa relação homem-mulher esse direito da mulher mas dentro das comunidades quilombolas quando você chega para participar das reuniões das assembleias quem toma decisão são as mulheres porque elas são as maiorias em todas as reuniões mais guerreiras mais guerreiras e elas os homens sempre ficam muito mais retraídos são uma minoria que participam mas você vê um grande número de mulheres a Malung também nós vamos para o oitavo encontro estadual de mulheres que vai acontecer esse ano estamos lá organizando definir direitinho a data a gente passa para cá para que vocês possam divulgar para a gente mas já está decidido que vai ser em Cametá numa comunidade quilombola de Cametá então é o nosso oitavo encontro de mulheres então a gente sempre abre esse espaço para que os homens vão para lá só para cuidar da cozinha mas as mulheres o espaço delas para debater para tirar as suas demandas os homens vão tomar conta da cozinha para vir para fazer o serviço a inversão de um papel da sociedade tradicional que bom apesar de falar das sociedades tradicionais nós estamos falando de papéis interessantes quer dizer a inversão de papéis diante de um cenário desse então acho que eles são eles são das comunidades quilombolas também para a própria sociedade aí dita comercial capitalista enfim mas eu queria fazer uma questão o movimento sem terra tem as suas cooperativas e temos chamadas produtos da reforma agrária que são produtos que concorrem inclusive com produtos mesmo do mercado tem arroz tem a própria água ardente tem mel tem muita coisa e é pouco divulgado inclusive como você falava só se fala da dimensão às vezes conflituosa não se coloca as virtudes ou o resultado do trabalho de vocês vocês gostariam de destacar alguma experiência positiva para o nosso telespectador conhecer o que se faz no interior das comunidades quilombolas pode começar sim diga lá foi interessante a pergunta porque eu recebi há uns 15 dias atrás um e-mail de um edital do MDA que nos convocavam a apresentar uma comunidade para a Feira Internacional de São Paulo e nós escrevemos a associação das mulheres agroextrativistas quilombolas do Caldeirão dona Maria da Graça fica onde? fica em Salva Terra nós temos um aluno tecnólogo de produção de alimentos que é o Lucas que dá assistência para essa comunidade ele é aluno da UEPA formando e ele escreveu a dona Maria da Graça e nós estamos aguardando o posicionamento do MDA se foi aprovado se for aprovado ela vai levar os produtos produzidos na sua comunidade tem doces tem chocolate artesanato isso tudo feito no interior da comunidade tudo feito no interior da comunidade na próxima por favor traga uma amostra para a gente sim desculpe chegando em São Paulo terminando se ela for contemplada para ir a São Paulo ela concorre para participar também da feira internacional em Joanesburgo na África do Sul então nós somos me parece que a única comunidade que está concorrendo nesse edital que é a Associação das Mulheres Agroextrativistas Quilombolas do Caldeirão que é a líder Dona Maria da Graça vamos botar lá no Joanesburgo na África do Sul que bom parabéns essa questão da organização da produção dentro dos quilombos que a gente milita eu acho que é uma carência muito grande ainda acho que tem uma cooperativa de castanha em Oriximinar onde as famílias de quilombolas que extraem a castanha são sócios e tentam se organizar para vender por um preço melhor tem algumas comunidades no Bujaru que vende seus produtos para o PAA para o PNA e tal mas ainda é uma coisa muito lenta ainda a gente tem muitos produtos mas assim ainda tem uma carência muito grande no sentido de organização dessa produção isso porque não tem assistência técnica assistência técnica é ausência total digamos assim precária precária quando aparece um técnico é para emitir a DAP que é aquela coisa de aptidão né para tentar acessar algum financiamento e tal enfim não tem um acompanhamento as comunidades ainda ainda plantam como seus tetravós ensinaram né ainda tem não tem ainda precisa a gente precisa avançar apesar disso tem uma produção muito grande assim de cupuaçu de castanha do Pará de vários produtos da nossa região entendeu que precisa por exemplo na minha comunidade safra de manga manga estraga né a gente não consegue absorver Belém que é o nosso mercado não absorve as pessoas que vão lá que a gente dá pega aí leva não dão conta de então ainda precisa de um de um trabalho a gente precisa a gente buscar uma forma de agregar valor nos produtos estão vendo nosso produto in natura né então precisamos fazer outros derivados do produto para que isso possa ganhar mercado e valorizar até no Imaú estraga a manga né nós estamos nos últimos três minutos eu queria só aproveitar esse último minuto aproveitar para uma mensagem alguma coisa uma notícia boa a federação participou do edital 001 2015 do dia 31 de dezembro chamado Aterma Gestão nós conseguimos escrever dois polos é o polo 1 que é o polo Boa Vista do Toninho com cinco pequenas comunidades e o polo 2 Caldeirão que está concorrendo na Aterma Gestão que é o gerenciamento da produção das comunidades quilombolas com todo o aparato e com financiamento estamos aguardando o dinheiro oficial se sair essas comunidades contempladas é o Caldeirão Dona Maria da Graça e o Aruan que são duas cooperativas agroestrativistas ligadas à federação e o polo de Boa Vista que é Aterma Gestão 2015 São experiências cuja importância se dá principalmente pela possibilidade de serem expandidas para todo mundo que mensagem você gostaria que recado você gostaria de deixar nesse final assim do nosso programa de hoje tem duas coisas que eu gostaria de colocar a primeira coisa é levar a nossa solidariedade para o Raimundo Hilário lá em Salvaterra nosso coordenador regional vem sendo defamado vem sendo criticado e a gente conhece a pessoa sabe que ele tem uma luta árdua histórica e vem sendo caluniado por pessoas em Salvaterra a gente queria deixar aqui o nosso abraço para ele e que nós estamos na defesa do companheiro porque conhecemos a história a trajetória do Raimundo Hilário essa é uma coisa a outra coisa é chamar a sociedade para vir conhecer a nossa luta a nossa história os quilombos os quilombos a gente é muito visitado por pessoas das universidades estudantes mas também às vezes eles vão lá fazem os seus estudos e tal e não voltam mais a gente quer contribuir com a academia mas a gente quer que a academia também se posicione devolva devolva isso para beneficiar essas comunidades agir na defesa se posicionar na defesa das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais a Malungo é uma organização genuinamente quilombola por que não é uma organização genuinamente quilombola porque nós achamos que as outras comunidades tradicionais elas tem o direito de se organizar e se autorrepresentar e podemos ser parceiros então por exemplo os ribeirinhos pode ter uma organização dos ribeirinhos outras organizações podem ter a sua própria organização se autorrepresentar tá bom? Muito obrigado nós agradecemos mesmo estamos terminando né Francisco agradecemos muito mesmo a presença de vocês eu acho que foi se constituir numa presença extremamente importante para que os nossos telespectadores e a sociedade de uma forma geral valorizem né esse potencial essa riqueza imensa que essas comunidades trazem para o nosso país e mais particularmente para o nosso estado José Carlos da Malungo muito obrigado Paulo de Vila também muito obrigado representante da federação vocês deixaram o nosso programa hoje digamos assim de forma bem mais interessante com o conhecimento de um tema muito pouco falado por outros veículos de comunicação e a TV Nazaré mais uma vez traz para você informações bastante significativas acerca da problemática das comunidades quilombolas e também que esse espaço seja uma voz para esse povo nosso muito obrigado até o próximo Pensando Bem Tchau Tchau Tchau